E disse o homem de Deus Onde caiu? Por que Eliseu está perguntando onde caiu? Porque o propósito de Eliseu é levantar o ferro que caiu na água Mas eu preciso mostrar onde foi o lugar que caiu Mas eu preciso mostrar onde foi o lugar que caiu Onde você caiu? Porque Deus quer te levantar, mas a questão é que você tem que saber onde você caiu Onde foi que você caiu? Quando Eliseu pergunta para ele onde caiu É Eliseu provocando a vida desse homem Para que ele confesse onde foi o lugar que o ferro caiu na água Porque Deus não pode te levantar Se você não confessar o local da queda Eu vou repetir isso Deus não pode te levantar Se você não confessa o local da queda Eu vou falar mais uma vez Deus não pode te levantar Se você não confessa o local da queda Porque aquele que confessa e abandona a sua transgressão Esse alcança a misericórdia Então sem confissão Não há levantamento Onde foi que você caiu? Você precisa entender que pecado tem nome Você não tem que orar dizendo Oh Senhor, perdoa todos os meus pecados Não, não Dá nome pelo teu pecado Dá nome para o teu erro Dá nome para a tua queda Senhor, eu pequei Eu pequei porque Eu pequei porque eu me prostituí Eu pequei porque eu invejei Eu pequei porque eu tive inveja de fulano Eu pequei porque eu fui vaidoso demais Eu pequei porque eu fui Você precisa colocar nome ao teu pecado Porque pecado tem nome Eu pequei porque o orgulho tomou conta do meu coração Eu pequei porque a soberba me dominou Foi lá que eu caí Eu caí Naquele dia Onde foi que você caiu? Tem momentos que a gente tem que fazer Igual aquela mulher da dracma perdida Acender a candeia Varrer a casa Para descobrir aonde a dracma caiu Você precisa lembrar do local que você caiu Porque se não lembrar onde caiu Você não vai se levantar Pecado não se esconde Pecado se confessa Eu vou anotar essa frase Eu vou anotar essa frase Pecado não se esconde Pecado não se esconde Pecado se confessa Enquanto você não dizer onde caiu Você não vai ser Tratado Quer ser tratado Confessa a área que você caiu Confessa a área que você se feriu Confessa a área que você se machucou Confessa a área que você se arrepentou Confessa Onde você se arrepentou Onde você caiu? Confessa a área que você caiu? Fú-Luc Confessa